Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Bem-vindos! Hoje eu acordei inspirada. Eu acordei pensando que está na hora de mostrar um pouco mais de quem eu sou. Muita gente aí do outro lado pergunta sobre as minhas dietas, sobre o que é que acontece, por que é que eu faço a dieta sem glúten, qual é o meu background, o que é que eu gosto de fazer. Muita gente pergunta e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês. Eu acho que também nessa época me lembra muito o que aconteceu comigo há 5 anos, quase 6 anos atrás. E eu acho que é importante eu dividir isso com vocês porque foi uma coisa super séria e eu gostaria de alertar as pessoas, principalmente as grávidas. Então, é o seguinte, hoje eu tenho duas filhas maravilhosas, a Bia e a Bela, que vocês já conheceram aqui no meu canal. E a minha história começou com a Bia. Então, quando eu estava grávida da Bia, estava tudo bem, eu estava ótima, tudo maravilhoso. Quando eu cheguei no terceiro trimestre, eu comecei a apontar um pouquinho de proteína na urina. Mas, segundo o meu médico, era normal. Então, tá bom, beleza, eu vou viajar, posso viajar ainda, faltavam, deixa eu pensar, 6 semanas para eu ter ela. E o meu médico falou, não, beleza, pode ir. Eu fui para a Arizona encontrar com a minha cunhada que estava visitando. E lá a gente fez várias viagens e tal, e eu comecei com uma dorzinha na perna. Aí eu tomei um Tilenol, Tilenol pode tomar. Aí, essa dor, tipo, acho que em uns dois dias a dor subiu para as minhas costas. Mas, assim, na altura do pulmão. E começou, assim, bem no centro, como se fosse na coluna. E ela começou a espalhar e começou a crescer e no ponto que eu não aguentava mais de dor. Então, assim, três dias depois, eu já estava tomando o Tilenol o tempo todo. E não tinha me ligado que a minha pressão estava alta. Então, estava, acho que, 16 por 9, mais ou menos, que já está bem alta para uma grávida. Bom, aí, beleza, cheguei em casa, voltei para casa, deitei, descansei. E eu lembro que essa dor não passava, mas não passava por nada nesse mundo. E a dor passou para frente. Então, eu tinha a dor também nas costas e na frente. Muita dificuldade para respirar. Bom, eu fui trabalhar. Isso era quarta-feira. Aí, quarta-feira, cheguei, estava trabalhando e tal. E eu falava, mas eu estou com uma dor, que eu não consigo, né, me concentrar. E aí, a turma falou para mim, vai no médico. Você precisa ir no médico. Aí eu, não, mas vai passar e tal. A minha sorte foi que, na minha volta do trabalho, eu passei no médico. Quando eu cheguei lá, claro, meu médico não estava, né. E aí, as enfermeiras me viram. A minha pressão estava alta. E elas resolveram que eu tinha que ficar lá. E naquele dia, eles não podiam me medicar, nem nada. Então, eu tinha que ficar de repouso. Bom, aí, meu médico me ligou e falou assim, olha, você começa... Como é que está a sua pressão? Eu vou te tirar do trabalho. Você vai ficar em repouso absoluto. E na sexta-feira, você já tem uma consulta marcada comigo. Você vem aqui. E, provavelmente, a gente vai ter que fazer uma urina 24 horas e tudo mais. Beleza. Nisso, meu marido estava viajando e tudo mais. Então, a minha amiga Judy veio me ajudar, me acudir e tudo mais. Muita dor. Muita, 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 muita dor. Quinta-feira à noite, eu não conseguia respirar. Eu levantava de, sei lá, de 15 em 15 minutos. Eu precisava andar. Eu ficava naquela posição de... Que eles chamam de cow pose. Depois, o gato. Porque aquilo que aliviava. Aliás, alivia mesmo. Porque a pressão, né, diminui. Pra qualquer grávida, eu acho que alivia. Aí, depois disso... Bom, fim das contas. Meu marido não foi viajar. Ele tinha uma outra viagem na sexta-feira. Graças a Deus, ele não foi viajar. E ele foi comigo no médico. Quando eu cheguei no médico, ele olhou, viu minha pressão e falou, meu, vamos fazer uma urina 24 horas. Porque tá meio esquisito isso aqui. E eu tava com muita proteína na urina. E eu notei que, uns dois dias antes, eu notei que a minha urina tava começando a ficar alaranjada. Aí, né, aquela coisa. A turma fala do plug, que vai cair. Que logo que, né, antes do neném nascer, começa a ter um pouco de dilatação. Aquela coisa toda. Beleza, ó. Achei que era relacionado. Mas não. O que é que tava acontecendo? As minhas células vermelhas estavam sendo quebradas e saindo do meu corpo. Então, eu estava começando com uma anemia. Mas até aí ninguém sabia. Bom, aí, quando eu entrei lá no médico e tal, aí ele vem conversar comigo. Aí a enfermeira me traz um panfleto. E o panfleto fala sobre a preclâmpsia. Então, a preclâmpsia é a altura da pressão arterial e que aí ela vai prevenir o seu... Vai, na verdade, impedir o seu neném do crescimento. Ela vai começar a danificar uma série de coisas. E é uma... É como se fosse uma... Isso foi o que eles me explicaram, tá? Bem por cima, assim, que eu tô falando. E ela vai... É como se fosse uma aversão do corpo. O corpo começa a rejeitar a sua placenta. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ficar de repouso. Muita gente com repouso absoluto resolve. Bom, aí depois, na segunda página do panfleto, começou a falar sobre a síndrome de HELP. Pra quem não sabe, a síndrome de HELP é a hemólise que quebra as células... Os glóbulos vermelhos. E aí, depois, ela tem uma alta... As enzimas do fígado aumentam demais. Ele incha, fica super comprometido. E aí, por último, são as plaquetas, que são quebradas e dispensadas. Então, você fica com a anemia. Você fica com o seu fígado super comprometido. E também, você fica sem as plaquetas. Ou seja, se eu fizesse uma cirurgia, ia comprometer sangramento, podia ter uma hemorragia, o que fosse. Bom, beleza. Aí, quando eu cheguei lá no médico, ele, olha, é o seguinte, vamos fazer a urina 24 horas, mas eu já estou conversando com uma outra obstetra, que trabalha no outro hospital, e ela acha que você tem que ir direto para o hospital. Assim, a gente vai fazer um ultrassom e vai ver como é que está. E aqui, eu vou falar para vocês. Aqui, no meu caso, eu fiz um ultrassom só. Lá, a gente só faz um ultrassom para saber como é que o neném está, o tamanho dele e tudo mais. E só. E depois é... A não ser que você esteja com risco. Senão, o seguro não paga. Beleza. Então, vamos fazer o ultrassom. Então, eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, o médico falou, olha, é o seguinte, você vai ter que... A gente vai ter que operar. A gente vai ter que tirar o neném. Porque você está com o help, que é super sério. Isso era sexta-feira à noite. Nesse momento, eu já estava morrendo de dor. Nossa, não tinha posição. Eu não consegui respirar. Muita, muita pressão. E... E aí, ele falou, então, a gente vai te induzir. Você não pode tomar nada. Para a dor. Porque você está com as plaquetas baixas. Porque você está com anemia. E que isso, que aquilo. Eu falei, olha, tira o neném. Porque eu não aguento mais. Eu estou enlouquecendo de dor. Beleza. Então, induziram. Colocaram um negocinho lá no cervix. E... Sei lá. Eu comecei a ter contração. Mas a minha outra dor era tão grande que eu não sentia contração nenhuma. E nada, e nada, e nada, e nada. Bom, eu não podia mais levantar da cama e colocar uma sonda para fazer, para urinar. Quando eles colocaram a sonda, eu lembro do meu marido ver a cor da urina. Preta, da cor da Coca-Cola. Todas as minhas células vermelhas, os meus glóbulos vermelhos estavam sendo quebrados e dispensados. Então, é uma... É uma síndrome que acontece... É muito rápido. E daquilo para evoluir para uma eclâmpsia é muito, muito rápido. Então, beleza. Fiquei lá a noite inteira. O neném não veio. Vamos pôr ela numa ambulância e vamos levar ela para a Milwaukee. Aí, meu marido, nessa hora, meu marido ficou, acho que, bem preocupado. Porque o negócio estava sério. Aí, eles me deram magnésio por causa da pressão, para não ter um AVC, para proteger o bebê, aquela coisa toda. Minha pressão 18 por 10. E me deram um pouco de morfina para relaxar e me mandaram para o hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, eu lembro que eu fui... Eu leio muito, assim, sobre... Eu leio muito sobre esses casos das pessoas que contam que foram para o hospital desse jeito, que não sei o que e tal. E... É como se você fosse assaltada. Você não é mais você. Você não tem mais nenhuma voz sobre você. Os médicos e os enfermeiros vão fazer o que eles puderem para te salvar. Isso seja, se eles tiverem que colocar um... Quando eles falaram que eles iam colocar o cateter para... A sonda para urinar. Eu chorei. Eu falei, eu não quero. Tipo, sabe, você quer evitar que aquilo realmente aconteça, mas você não tem mais controle sobre nada. E aí eu lembro de chegar o anestesista. A enfermeira não conseguia colocar uma... um cateter maior para poder receber a transfusão de sangue, a medicação e tudo mais. Então, eu lembro dele vir... Eu só lembro disso, porque eu estava totalmente dopada. Ele colocava agulha e olhava no meu braço e ele cavocava para achar a minha veia para conseguir colocar o cateter. Fim das contas. Me colocaram o cateter, me prepararam e me mandaram para a sala de cirurgia. Sem brincadeira, acho que nem cinco minutos depois a Bia já tinha nascido. A Bia, graças a Deus, estava perfeita, maravilhosa. Ela tinha 1,8 kg. Nossa, graças a Deus. Bom, e aí foi a nossa história agora que foi estar no Uniquil, que é na UTI das crianças prematuras. Eu fiquei na terapia intensiva por três dias até me recuperar e a Bia ficou mais 15 dias no Uniquil. Então, para mim, quando a médica falou você pode ir embora, isso fazia já cinco dias que eu estava no hospital. Eu não conseguia sair da cama. Eu tinha um sono absurdo por causa da anemia. Eles me recomendaram que eu fizesse uma transfusão de sangue. Eles falaram que era uma em mil que podia ter uma chance de ter alguma doença. Eu falei, não. Se eu puder ficar sem, eu vou ter que lidar com isso, mas eu não quero correr esse risco. Mas, claro, que se não tivesse outra forma, ok, vamos lá. E, bom, e aí no terceiro dia eu conheci a Bia, porque até aí eu não conhecia ela. E quem conhecia foram todos os meus amigos, meu marido estava super cuidando dela. Ele deixou tudo, deixou o trabalho, deixou tudo para cuidar dela e de mim. E outra coisa que aconteceu foi nós começamos a... Eu queria, meu desejo era amamentar. E... Então, como a Bia estava já no NICU, no hospital, as enfermeiras veem umas amament... pessoas especializadas em amamentação, elas têm toda a conversa, aí elas veem o tamanho do sutiã que você precisa usar, aquela coisa toda, te ensinam como é que usa a máquina, da Medela, maravilhosa, que um amigo meu tinha me dado de presente. E... Quando... Então, tá, vamos lá, vamos fazer isso. Eu não conseguia tirar o meu leite. As enfermeiras tinham que vir, plugar tudo, tirar. Meu marido tinha que me ajudar, porque eu não saía da cama. Então, desde o primeiro dia, eu já tirava o leite, tirava o colostro e tudo mais, eles coletavam com uma seringa e levavam pra ela, pra ela tomar. Super importante. Eu acho que a amamentação é uma coisa imprescindível. E aqui nos Estados Unidos, não é comum. Aqui é comum ter o parto normal, natural, mas não é comum amamentar. E eu ainda não consegui entender muito bem por que que... Porque, na verdade, eu acho que a amamentação é uma... Você precisa... O seu neném vai depender 100% de você. E você não tem mais aquela coisa de ah, eu vou dar uma saidinha. É uma saidinha de uma hora no máximo sem o neném, porque o neném vai ficar com fome. Até você terminar de dar mamar, já deu uma hora. Aí você sai por mais uma hora, a hora que você volta, o neném já tá com fome de novo. Então, eu acho que é mais pelo fato de que não é... Pela comodidade mesmo que eles não amamentam. Mas essa é a minha opinião. Tem gente que tem problemas, tudo mais. Até aí, tudo bem. Bom, no terceiro dia conheci a Bia. Eu levei um susto porque ela era muito pequenininha. Ela tava cheia de plugues e um monte de coisa. Meu marido, super paisão, cuidou dela, trocava. Ele ia lá, ele dava banhinho nela e tudo mais. Não, banho não. Banho foi no quinto dia quando eu tava lá no hospital. Eu já estava andando. Mas eu lembro de... Assim, a nossa ideia é que ela ia poder ir pra casa tipo, em cinco dias. Mas não aconteceu. Ela tava super independente, não precisava de máquinas, ela estava crescendo, tava tudo bem. Mas não aconteceu. Por quê? Porque ela começou a ter um sangramento nas fezes. Então, ela tinha uma diarreia maluca e tinha um sangramento nas fezes. Aí, a enfermeira, a enfermeira não, a médica que tava tomando conta da Bia, falou pra mim, olha, é o seguinte, ou ela tá com uma, acho que colite, pelo que eu lembro direito, que é, sei lá, uma bactéria, ou o que for, ou ela está com uma alergia, aliás, uma intolerância à proteína do seu leite. Como assim? Nunca ouvi dizer que o neném tem intolerância se é um leite materno. Bom, no fim das contas, ela me fez parar de amamentar. As consultoras me fizeram continuar tirando o leite e guardando, que foi a melhor coisa que eu fiz. E o hospital guardava tudo pra mim, porque eu tava lá no hospital ainda, né? E a Bia também. E aí, eu lembro que fizeram vários testes, não era colite, tudo bem. Então tá, o que a gente vai fazer? Tira o leite da mãe e vamos ver. Continuou. Aí vamos ver, então, aí eu comecei a levantar as dúvidas, né? E meu marido também, super de Google, internet e tal. Olha, eu acho que pode ser uma coisa sobre a proteína do leite. Pode ser mesmo. Então, Carol, para de comer tudo que tem do leite, de vaca. e vamos ver, né? E vamos ver como é que vai ser pra você, né? Poder dar mamar pra ela. E imagina, uma mãe que não pode mamar pra ela, é a coisa mais ofendida do mundo naquele momento. Eu tava muito brava. aí eles davam uma fórmula, porque quando o neném tá no NICU, no neonatal, eles precisam aumentar, eles precisam fortalecer, ele dá um monte de nutrientes, uma série de coisas pro neném, pra ele ganhar peso, pra aumentar a resistência dele, pra ele poder ir pra casa. E nessa fórmula tinha a proteína de soja e a proteína de vaca. Do leite. De vaca. Que é o dairy, né? Aí, bom, fim das contas, eles tiraram, trocaram. Eu fiz a minha dieta, mas eles não me deixaram amamentar. Eles falaram assim, você só vai começar a amamentar primeiro, quando ela sair daqui, né? E segundo, você precisa fazer uma consulta com o gastro, tem que levar ela lá, eles vão fazer vários testes, e aí você vai fazer, você vai seguir todos os que você tem que fazer, e você tem que comprar, já sair aqui do hospital com essa fórmula aqui. Marroada e ofendida, total. Não posso dar mamar pra minha filha, como assim? E a Bia berrava, ela berrava. Ela tinha muita cólica. Até hoje, assim, eu acho que ela ainda é meio desesperada, assim, tipo, com qualquer coisa, pra dor, e eu acho que ela tinha muita dor quando ela era criança, quando ela era bebê. Na barriga, com certeza, e depois, logo no começo, fora. Fim das contas, pra resumir. Eu fiz a minha dieta, eu fiquei um ano sem consumir nada que venha do leite de vaca. Não tem queijo, não tem leite, não tem produtos enlatados, embutidos, nada que tinha whey, a proteína em si, nada, 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 nada. E da soja, que eu achei que do leite de vaca ia ser mais difícil, mas o da soja foi pior, porque a soja tá em todo lugar. Então, primeiro, que eu fiquei um palito, eu podia mandar um prato de arroz, feijão enorme, que você não acreditava, mas eu fiquei magrinha, porque eu não comia, eu só comia frutas, verduras, eu comia coisas só feitas em casa, eu não comia fora. Tinha, na verdade, só um restaurante que eu conseguia ir, porque eu podia pedir especificamente, assim, não pode ter o óleo de soja, não pode ter soja, não pode ter absolutamente nada disso, não pode ter manteiga, não pode ter uma série de coisas. E eles conseguiam acomodar. E aí, com nove meses, a gente fez um teste com a Bia, e ela tomou o leite de soja, foi tudo bem, e passou, e depois, e eu amamentei até, na verdade, quase doze meses, eu amamentei. E aí, eu já estava grávida de novo, que meu marido pensou que eu era maluca, né, porque depois de ter quase passado na foice, eu engravidei de novo. Mas, foi tudo maravilhoso, tudo lindo, foi perfeito. Com a Isabela, foi tudo perfeito. Ela nasceu um bebê saudável, cheio de cabelo, que era a marca registrada dela. Tudo ótimo, mas, eu tive, eu tinha muita dor nas costas, naquele lugar onde começou a minha dor, com a Bia, eu continuei tendo dor nas costas, na coluna. Então, assim, eu não conseguia fazer torção, não conseguia fazer nada. E aí, como é que faz? Aí, eu fui no médico, eu fiz uma série de exames, eu tinha muita, muita dor. E, e aí foi a minha segunda fase de, assim, pesquisa, né, lenda, o que aconteceu comigo com a preclampsia e com o HELP, a minha segunda fase foi por que eu tinha aquela dor. Então, assim, me ofereceram até pra ir pra essas clínicas de dor, onde eles vão te dar drogas mais pesadas pra passar a sua dor, porque eu, eu só chorava. Eu chorava, eu tinha muita dor nas costas, muita dor nos quadrilhos, nas pernas, demais. Eu achava que eu não ia poder mais costurar, porque eu não conseguia mais fazer movimento com minhas pernas pra abrir, né, a máquina, ou pra acelerar, ou pra ficar sentada. Quase eu não conseguia carregar as meninas. Então, nessa época, eu trabalhava ainda fora de casa, e aí eu resolvi que eu não quero mais trabalhar. Com nove meses da Isabela, eu fazia fisioterapia, eu fazia já uma série de coisas, não vou mais trabalhar. Então, foi uma decisão super difícil aqui em casa, mas, assim, o medo do meu marido era que eu ficasse deprimida em casa, mas eu já tava ficando maluca. Maluca com as crianças em casa, trabalhando, não tem ninguém pra me ajudar em casa, e ainda mais com dor, eu só chorava. Então, fui na minha, na minha ginecologista, ah, detalhe, eu fui primeiro no meu médico normal, meu médico comum, clínico geral, e ele falou assim, olha, eu tava assim, quase chorando, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele, assim, olha, eu acho que o seu problema é hormonal, eu acho que você precisa encontrar com a sua ginecologista, pra conversar com ela sobre isso. Tinha que ser homem, né, eu tô lá chorando na frente dele, ele nem aí me mandou marcar com a minha ginecologista, que ia levar mais um mês pra resolver o meu problema. Fim das contas, consegui bater uma conversa lá na menina do front desk, ela conseguiu me encaixar, em uma semana já tinha passado minha médica, e ela já, a hora que ela entrou e falou, conta, eu já comecei a chorar. Aí eu lembro que ela tirou um lencinho e me deu, ela falou assim, você não é a única que vem aqui assim, porque passar de um filho pra dois é uma grande diferença. Pequenos, com um ano e meio de diferença, nem isso, é pior ainda. E assim, inverno aqui é uma tristeza, porque a gente não sai de casa, a gente não faz nada. O marido trabalhava demais e eu ficava muito em casa e com muita dor. Então, aí ela falou assim, vamos tratar primeiro a sua depressão, o que tal. Bom, ela começou a tratar minha depressão, melhorei assim, da água pro vinho, mas a dor ainda tava lá. Aí, bom, fiz terapia por muito tempo de ir na coluna, pra coluna, pras pernas, pro ciático, tudo. Nada, não melhorava nada. Aí, eu fiz, depois que melhorou um pouco das costas, começou nas minhas mãos e era assim, um dia doia aqui, outro dia doia aqui, outro dia doia aqui, aí passava uns dias doia aqui, então era uma bola de neve e não parava assim, eu não passava um dia que eu não tinha dor. minhas pernas sempre irritadas, eu não conseguia achar a posição pra dormir, não conseguia dormir. E eu fiz terapia ocupacional pras minhas mãos por muito tempo e aí, acho que, sei lá, depois de uns meses, a terapeuta falou assim, olha, isso aqui, eu acho que tem alguma outra coisa que tá interferindo. E ela falou pra mim sobre a fibromialgia. aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus, eu já tinha procurado sobre isso, eu achei que era, mas assim, você pensa, não, não pode ser que tá acontecendo comigo. Fim das contas, parei a terapia e fui procurar uma especialista, uma reumatologista, porque eu já tinha feito vários exames de reumatismo, sempre deu negativo, desde criança, eu sempre tive problemas, assim, aqui, ali, uma dorzinha no pé, um inchaço, uma tendinite aqui, uma ali, mas, não é, nunca tinha porquê. E, aí, eu comecei, eu fui nessa reumatologia, essa, essa especialista em reumatologia, e ela fez o exame da fibromialgia, que na verdade é um exame clínico, eles apertam os pontos e todo lugar que a mulher apertava doia, mas dói assim, parece que tá queimando. E, e aí, ela me deu um remédio, que é um antidepressivo, mas que também ele ajuda a diminuir, dizem eles, né, que diminui a intensidade da, dos receptores, alguma coisa assim, do tipo, então, assim, é como se eu tivesse muito sensível, hipersensível, e aí, como se desse uma acalmada. Pra mim, foi bom por um tempo, então, eu tomei por nove meses, e depois disso, eu falei, eu não quero mais, eu acho que isso aqui tá me atrapalhando, eu já não consegui mais dormir, eu dormia muito, durante o dia tinha muito sono, gente, o sono era mortal. E, ainda assim, né, tinha dor, mas eu não tinha vontade de fazer nada, eu tava deprimida mesmo. e aí, nessa época, eu parei de tomar isso, voltei pra minha cetralina, e, só que, quando eu voltei, eu não avisei ninguém, né, que eu ia parar. E, não parei devagar, eu parei de vez. E aí, o withdraw, que é o rebote, né, que é a parte, o rebound, é muito sono. É, brain zaps, que é aquele, na sua cabeça, sabe quando você fecha o olho? Quase fui atropelada na rua. Isso aqui, eu não tava, tava totalmente fora do ar. Foram 30 dias. Aí, passou. Mas a dor ficou. Aí, um dia, o médico falou pra mim, por que que você não faz, uma, dieta sem glúten? Muita gente fala, sobre a fibromialgia, sobre a inflamação, aquela coisa toda, o glúten, pode ser uma das coisas que você, se beneficie tirando. E eu tirei. E eu achei que foi muito bom. Eu acho que eu, primeiro comecei a comer melhor, e, porque você não pode comer qualquer pão, em qualquer lugar, nada disso. E aí, a outra coisa é, eu achei que diminuiu a minha dor. Assim, muito, uns 70%. e, bom, no fim das contas, eu ia até num massagista que, ele, ele desbloqueia, assim, os tendões, ele meio que, solta os tendões, porque assim, a fibromialgia é como se ficasse tudo muito contraído, tudo dói, tudo dói. E, é como se fosse assim, desse um problema no meu tendão, no ligamento, e aí, ele irradia a dor, aí, meu músculo começa a doer, aí, dá nós, no músculo, onde, então, aí, onde você encosta, dói, tá sensível, tá super dolorido, e, então, é um tipo de inflamação. E aí, faz sentido. Por exemplo, eu acordar um dia e falar, ah, eu tô com uma tendinite no pé. Really? Da onde que veio isso? Um dia eu acordei, e meu dedo tava, é, em gatilho. Como pode isso? Se eu não tenho nada no sangue, nem nada, nada acontece. Aí, depois dessa dieta sem glúten e tal, eu fiz agora, recentemente, uma, um detox, que foi heavy metal, foi assim, heavy metal total, foi muito intenso, mas eu acho que mais pelo meu caso, assim, de ter, ah, eu tomei anticoncepcional, eu acho que o anticoncepcional também, que era o Dappel Shat, que eu tomei entre, depois que eu tive a Bela, eu acho que, eu tomei por dois, por três anos, eu acho que isso também contribuiu muito, para as dores, porque é hormonal também, né, e, aí, eu, então, esse detox dessa semana, foi a semana passada, e, ele, ele, é como se ele tirasse tudo aquilo que está acumulado, eu acho que voltou, seis anos atrás, e começou a tirar tudo, mas, eu só dormia, eu estava absolutamente cansada, muita dor de cabeça, e, mas, no sétimo dia, eu melhorei, e assim, lógico, que perdi peso, eu perdi três quilos, maravilha, me ajudou a tirar todo aquele craving, aquela coisa de comer, de doce, de pão, eu consigo me satisfazer com muito menos, eu tenho vontade de comer frutas, verduras, legumes, eu acho que, até, assim, faço os smoothies, essas coisas para as crianças, porque elas vêm, eu tomando, elas querem também, que é o máximo, então, eu acho que está começando aqui em casa, uma reforma alimentar, então, eu acho que é uma nova fase, espero que consiga manter, mas, eu acho que, eu acredito que seja uma nova fase, e que aqui, aos poucos, eu vou dividir com vocês, mas, assim, o ponto desse vídeo é o seguinte, é falar para vocês, que, toda essa minha caminhada, dos últimos seis anos, foi para, realmente, ter uma vida mais saudável, sabe, depois que eu tive a minha primeira filha, aliás, quando eu fiquei grávida, eu, né, eu acho que você muda, assim, um pouco, a perspectiva, e assim, você quer cuidar, você cuida de você, mas você cuida também, tem uma outra pessoa, que está dependente de você, então, você vai se alimentar melhor, quando você come melhor, os seus filhos comem melhor, também, então, são os hábitos, que você começa, a mudar, e assim, pela, eu sou muito afortunada, de poder ficar em casa, aham, não me considero uma dame, porque eu cuido da minha casa, eu cozinho, lavo, eu passo, faço tudo, e tem só uma pessoa que me ajuda, uma vez por semana, para dar um tapa geral, e, então, eu sou, assim, eu sou uma dona de casa, e, sou muito, aham, muito orgulhosa disso, porque, eu acho que, as pessoas que ficam em casa, não é simplesmente ficar em casa, porque eu não fico, assim, sentada no sofá, dormindo, o que que eu faço? Você, você administra, uma casa, eu administro, a vida de duas crianças, e do meu marido, porque quando ele chega em casa, eu falo para ele, você não precisa falar para mim, que seu shampoo acabou, eu tenho, eu sei que seu shampoo acabou, eu ponho na lista e coloco, então, eu sei tudo, o papel higiênico, a comida, você tem que administrar tudo, é muita coisa, então, eu sou muito afortunada, de poder, ficar em casa, e cuidar disso, eu posso cuidar da minha saúde, e posso cuidar da saúde, da minha família também, e fazer o que eu posso de melhor, então, toda essa caminhada, para resumir, toda essa caminhada, dos últimos seis anos, foi para viver uma vida mais saudável, acho que ter uma, eu não sei, acho que para me alimentar melhor, para me amar melhor, mais, para amar mais os meus filhos, e para, sabe, acho que quando você cuida de alguém, você mostra que você ama alguém também, e, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, da minha conversa, do meu desabafo, que fazia muito tempo, fazia muito tempo, que eu queria fazer isso, eu acho que vocês merecem, me conhecer um pouco melhor, e, eu tenho umas novidades aí, que eu estou maquinando aqui, na minha cabeça, de, para, para melhorar o conteúdo, que eu trago para vocês, para ter mais conteúdo, porque, por mais que eu tente, eu tenho as crianças em casa, então, eu tenho algumas horas por dia, que eu posso trabalhar, então, não é assim, ah, eu posso gravar, e já editar, e já pôr para vocês, demora, porque eu gravo hoje, aí amanhã eu começo a editar, e depois eu ponho a voz, até pouquinho, porque eu tenho as crianças, que estão aqui comigo, o tempo todo, e tenho a casa para cuidar também, né, mas eu, assim, conforme as crianças, vão ficando maiores, e mais independentes, eu acredito, tenho fé, que eu vou conseguir, aumentar os posts, para vocês, a qualidade, e eu tenho muitas ideias, muitas coisas, que eu quero trazer para vocês, e eu preciso de um pouco mais de tempo, mas, fiquem comigo, bear with me, que vocês não vão se arrepender, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não deixem de assistir o meu próximo vídeo, que é, de uma das receitas, do meu detox, que eu comi ontem, maravilhoso. E é isso aí pessoal, eu sei que eu falei muito, em, muito tempo também, mas foram seis anos, ah, nos últimos seis anos, e, eu acredito que eu deixei algumas dúvidas, então, participem, deixem as suas dúvidas, e eu vou tentar responder, todas as suas perguntas, e, obrigada por assistir, fiquem ligados, fiquem comigo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!